Já que as piriguetes vêm com tudo e foi o funk que trouxe elas Eu quero que o meu bonde, o bonde da madrugada, desça a rampa do esquenta Dizendo que as piriguetes vêm que vêm que vêm com tudo, né DJ LX? É que vem que vem com tudo 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 Tudo Ela mais gostosa, mais esplendorosa Ela parece um sol É aquela coisa assim amarelinha, deliciosa, animada, que pula, cheia de vida É ela, a Teodora É ela, a piriguetes, minha comadre, Carol Dikman Eu me conheci na Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me pediu no seu olhar Carolina Beijo de amor por Carolina Só mil belas dores eu vaguei Eu vaguei Só depois de tanto tempo Menina Carolina eu te encontrei Vamos Kalon Ai, 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 ai Sou feliz, agora vou cantar Ai, ai, ai Eu vou mexer no assunto do seu olhar Ai, 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 ai Eu vou um basso em mage e venci Apar Thoughtのは Sou feliz, agora vou cantar Ai, ai, ai Eu vou amanhecer com azul do seu olhar E quando mais feliz a gente vira Bate na palma, na palma Vamos dar as carões aí, alô, beijo Carolina, que beleza de mulher Salve, Carol Salve, Carol Eu tava louco pra você chegar pra vir aqui Esse programa é a sua cara Tem pagodinho, tem funk Tem lutadores Pô, total, agora Tá em casa hoje, tranquilamente em casa Já bati, já bati, já bati Já bati, né Vem cá Ele falou assim pra mim, Regina Dá um chute aqui Achando que eu não ia chegar, né Eu mandei o meu chutão aí Meu pulso, meu pulso O senhor amingou? É isso mesmo Vem cá Me diz um negócio Pra você conseguir esse chute lá no alto Você tá fazendo Muay Thai, né Você tá treinando mesmo? Cinco vezes por semana Só por causa da novela ou você tá fazendo a novela? Ah, só por causa da novela Eu acho bom, assim, pra criar um universo, né Você ter uma aspiração diária Tá naquele clima, né Mas também é bom que botou ela num shape pra essa novela Fala sério, gente Que essa mulher tá gostosa Mais, tá gostosa Não, já era, mas agora ela tá... Mais Ainda tem a preta aqui, né, gente Eu nunca mais ir embora É, é caso aqui, ó Nunca mais ir embora daqui Carol, outra coisa O que que você tem da Theodora? O que que a Theodora tem de você? Eu não tenho nada dela, mas ela tem tudo meu Não, mas por exemplo, assim, de vez em quando você põe uma roupa da Theodora Que você fala assim Caraca, eu nunca imaginei que eu ia gostar dessa roupa Mas tô achando que eu vou usar um negocinho desse aqui Tipo assim... Mais ou menos, né Você já trouxe alguma coisa? O BOF em casa não deixa Aquele tipo... Só na televisão Uma roupa da Theodora é uma loucura, né Uns vestidos que... Eu dou três passos e o vestido já... É, não posso falar como é que eu chamo esse tipo de vestido Que é meio-dia Nem eu, aparador de... É, abajur de... Não pode chamar aquela coisa de... Abajur, abajuroso Carolina, me diz um negócio Você acha que... Quando você tá fazendo um personagem que é assim... Você, em geral, fazia mocinha A não ser aquela leona que já era meio ruim, né Aquela era ruim, né Aquela era braba, né Mas quando você tá fazendo alguém assim Que não é legal, que é ruim, que tá armando e não sei o que Você consegue, de qualquer jeito, se apaixonar pelo personagem Se envolver com o personagem Você defendeu o personagem Você fica com raiva dela igual a gente Ah, não ficou com raiva não Eu não julgo nada Eu leio e faço o que tá escrito Mandou fazer, eu faço Não, é impressionante como a Carol adora fazer novela Acho que não existe Nem se você bater no liquidificador A Glória Menezes, com o Tarcísio Meira, a Regina Duarte Não dá uma Carol Porque eu nunca vi, gente Ela ama, ela adora Ela quando tem uma folga, ela fica com saudade Ela nasceu pra fazer esse negócio mesmo Que ela gosta, gosta Carol, eu quero te apresentar um cara Que tem tudo a ver com você Porque ela é safada Safada, as duas Uma mais, outra menos, mas as duas E eu não sei se você conhece Chega aqui o Wesley Sabe qual é o nome dele? Wesley Safadão Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau, tchau.